Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar e esse mês estamos comemorando o mês do folclore. Se comemora no dia 22 de agosto. E hoje quem chega para contar a lenda da sereia Iara é a Sônia. E uma novidade, amanhã já voltaremos ao presencial. Estaremos com o João Otá. Vai ser muito bom. Vamos ouvir a Sônia? Sônia. Sônia. Mês de agosto, mês do folclore. Lenda, a sereia Iara. Dizem que Iara era uma mulher muito bonita, uma loura de cabelos compridos, dourados, feito sol. Iara era completamente apaixonada por um rapaz. Por ele, ela fazia qualquer coisa. Só que esse rapaz atraiu uma outra moça. Simplesmente não quis saber mais dela. Iara ficou desesperada. Não via mais razões para viver. Então, uma certa tarde, ela foi até a beira do rio e foi entrando. Foi entrando pelas águas, afora, até ir bem no fundo e sumir nas profundezas do rio. Desde este dia, todo o povo daquela aldeia começou a dizer que uma moça muito bonita, loura, metade mulher, metade peixe, uma sereia, que parecia demais com Iara. Ela aparecia nas margens do rio e ficava cantando e chamando os belos rapazes que iam beber água ou iam se banhar. Então, a partir desse dia, todos os rapazes tiveram que tomar cuidado quando fossem às margens do rio. Por que a sereia Iara com seu canto embriagador? Aquele canto apaixonado levava os rapazes todos para a profundeza do rio. Aplausos Aplausos Aplausos